Olá, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas à nossa última aula do curso Direito e Marxismo. Como eu falei para vocês, a gente já tem uma análise boa aqui, a gente começou um diálogo, mas é o começo de um diálogo. A ideia é que a gente continue conversando e, se possível, vocês possam vir a dar continuidade a esse diálogo, seja na minha plataforma, onde eu tenho alguns cursos lá, direitemarxismo.org, seja aqui mesmo na Universidade Daniel Brizola. Tudo depende do interesse de vocês. Se tiver interesse, a gente pode fazer cursos mais aprofundados sobre esses mesmos temas. Na aula passada, a gente terminou de falar um pouco sobre a social-democracia como uma das vertentes do marxismo, desse marxismo do início do século XX, do início do século XX, das primeiras décadas do século XX, no qual ganha esse espaço revolucionário na Rússia e, ao mesmo tempo, o espaço reformista na Alemanha e na Áustria. A gente analisou tanto a Alemanha e a Áustria no sentido da Áustria, por exemplo, de Karl Renner, que foi o presidente austríaco, um marxista muito relevante, mais relevante ainda para a gente, porque era um grande jurista amigo de Hans Kelsen. Traz Kelsen para escrever a Constituição austríaca, como a gente falou na aula passada. E, ao mesmo tempo, a experiência de Weimar, que era grande experiência. A Áustria era um país pequeno, a Alemanha foi a grande experiência da social-democracia ali na Europa. Nesse ponto agora, só que aí a gente viu o seguinte, tanto um lado quanto o outro, a gente vai ter um problema na Revolução Russa, que é o stalinismo, a gente falou um pouco da morte de Pachucanes, etc. E, ao mesmo tempo, na social-democracia, a ascensão do nazismo e do fascismo. Ou seja, a social-democracia vai ser destruída pelo nazismo e pelo fascismo, inclusive a partir dos seus grandes quadros. Walter Benjamin, todos os grandes teóricos da Escola de Frankfurt, etc. são perseguidos e muitos, a grande maioria, mortos pelo nazismo. E aí vem um ponto importante aqui. Ou seja, tentar analisar um pouco a ideia de um grande teórico que, para a gente, é muito relevante. Por quê? Porque ele faz uma concepção de praxis. Ou seja, os seus pés acabam pisando em terreno diferente dos pés que a gente viu até agora. Lehmann, quando escreve o Estado e a Revolução, que vocês leram já, que é a base do marxismo-milenismo para a questão do Estado, ele está chegando no trem para ser recebido em São Petersburgo e para começar o processo revolucionário com uma grande liderança vitoriosa. Karl Renner, como eu falei para vocês, na social-democracia, ele é o presidente da Áustria fazendo com que aquilo aconteça. Ou seja, é sempre o marxismo pensado a partir da vitória. Como fazer, como pensar o marxismo a partir da vitória? Está todo mundo ganhando. Gramsci, não. Esse é o teórico de hoje. Ou seja, analisar a teoria de Antônio Gramsci, um italiano, que vai morrer em 1937, mas que vai passar boa parte da sua vida preso, preso pelo regime de Mussolini, do fascismo. Ou seja, diferente dos outros teóricos, Gramsci faz marxismo a partir da derrota. E às vezes fazer teoria a partir da derrota é uma concepção que traz muito mais insights, muito mais aportes do que fazer a partir da vitória. E é nesse ponto que o Gramsci vai perguntar por que perdemos? Por que não conseguimos fazer na Itália o que foi feito na Rússia? E vale para a gente no Brasil também. E é nesse ponto que Gramsci começa a analisar uma concepção que vem desde Maquiavel ali, começar a entender a percepção de que o Estado não se restringe àquelas instituições estatais, mas existe um Estado ampliado, uma noção integral do Estado. Ou seja, a ideia de ditadura, a ideia de uma coerção impondo uma determinada classe, ela é sempre excepcional. Esse aparelho repressivo, ele é usado só excepcionalmente. A regra é o que o Gramsci chama de hegemonia. A regra é uma zona intermediária da sociedade civil que gera uma noção de consenso a partir de instituições privadas de hegemonia. Perfeito? Ou seja, a regra não é o Estado. O grande ponto é outro. A regra de ter uma sociedade liberal, etc., é outra ideia. A ideia do empreendedorismo. Ou seja, uma ideia difusa na sociedade que faz com que as pessoas aceitem livremente aquela concepção. Por isso que ele vai dizer que os trabalhadores ali aceitavam a sua própria opressão. Por quê? Porque você vai ter estruturas que são colocadas, infraestruturas que são colocadas com superestruturas também muito fortes. Esse é o grande conceito de Gramsci. Tentar entender que a centralização não está no Estado. A centralização está na ideologia. Por isso que o Gramsci vai começar a analisar a ideia de que ele chama o seguinte, ele vai dizer, olha, a concepção não pode ser guerra de movimento. A gente precisa fazer uma guerra de posição. Porque senão a gente não consegue tomar o Estado e se tomarmos o Estado, a gente vai ser derrubado automaticamente. Porque a verdadeira guerra é uma guerra prolongada. É o que a gente vai chamar de luta cultural. É criar condições subjetivas para fazer a revolução. E aí é nesse ponto que ele vai dizer, é preciso entender que o que manda numa sociedade são os padrões sociais. São instituições privadas de hegemonia. São as escolas. São as universidades. É a mídia. É os próprios partidos que estão feitos. Os sindicatos, as associações, etc., etc., etc. Ou seja, ou você cria uma institucionalidade alternativa prévia a partir de intelectuais, inclusive. Ele vai dizer, existe aqueles que estão diretamente no modo de produção ou os que não estão diretamente, mas produzem teoria. E aí esses intelectuais, podem ser tanto intelectuais tradicionais, mas já estão se transformando na burguesia em intelectuais orgânicos. Que a partir de uma mediação institucional fazem o processo das ideias que comandam uma sociedade. Esse é o grande ponto do Gramsci. Nessa ideia dele, que ele vai começar a entender a concepção do próprio partido como não só um espaço de agitação, não só um espaço de tentar, de alguma forma, colocar o processo revolucionário na rua, mas também como um espaço de propaganda. Não só o espaço da arma, mas o espaço da igreja. Esse é o grande ponto dele. E como um espaço de soldagem. Ou seja, é tão diferente, é tão dinâmica, é tão complexa a cidade civil, que a gente vai precisar de um espaço do partido, que ele vai colocar, ou do moderno príncipe. Ele olha para Maquiavel muito bem, ele faz um estudo do Maquiavel extremamente relevante, entendendo o Maquiavel como um grande sujeito que vai perceber a chegada da burguesia ao poder. O poder não, mas o início da burguesia ali com ele, e vai tentar colocar aquilo. E de alguma forma tentar entender isso. Ou seja, em algum momento a gente precisa formar esse bloco histórico entre ideologia e novas formas de produção. Em algum momento a gente vai ter que fazer esse embrião do que depois vai ser uma nova estrutura estatal. Em algum momento a gente vai ter que conseguir romper essa hegemonia. A gente vai ter que conseguir separar essas concepções diferentes para o futuro. É nessa ideia, então, que ele passa a entender uma nova lógica sobre o direito. Gramsci tem uma concepção sobre o direito entendendo essa mesma lógica de sociedade. Ele diz, olha, tal qual a sociedade se organiza, por um lado pela agitação, por outro lado pela propaganda, por um lado pela arma, por um lado pela igreja, por um lado pela persuasão, por outro lado pela coerção, também o direito. O direito, por um momento, ele é força. Ele é monopólio da violência. Ele é coerção direta. Ele é proteção absoluta da propriedade. É, é isso. Mas ele não é só isso. O cotidiano do direito é da persuasão também. Ou seja, você tem um papel educador. Você tem um papel da homogeneidade dos dirigentes. Isso é bem interessante, né? No Brasil, por exemplo, a gente teve isso com careza, por exemplo, na Universidade de Coimbra. O Brasil não teve universidade por muito tempo em que os dirigentes todos iam fazer direito na Universidade de Coimbra, no Brasil Colônia, no início do Brasil. E por muito tempo, na verdade, no Brasil já independente. Por mais que a gente tivesse facultado direito em São Paulo e no Recife, a gente não tinha uma mesma posição da Universidade de Coimbra, porque era ali que você conseguia tornar homogêneo todos os dirigentes em conjunto. Não era no Estado, era na Universidade de Coimbra. Esse é o ponto que está sendo colocado. Ou seja, ali você cria, você difunde práticas, você faz uma educação cidadã, que não é tão cidadã, mas é mais moral e cívica, como a gente fez no Brasil. Ou seja, aceitar a própria noção de que aquilo é absoluto, de aquela forma é absoluta, etc. Essa grande concepção não consegue chegar numa teoria da transição, não consegue chegar numa mudança do fim do Estado, do direito, de uma outra concepção, de uma sociedade que possa ser regulada para todas, para todos. Esse que é o ponto. E ali que Gramsci entra muito bem falando, olha, a verdadeira transformação não se dá nos ganhos cotidianos de direitos. Isso é muito importante, é claro. Mas é mais importante alertar e informar ao povo que aqueles ganhos de direitos, na verdade, são simplesmente o mínimo e que poderão ser perdidos na próxima esquina, caso a gente não tenha uma concepção, uma necessidade, uma noção de que a mudança da sociedade, da hegemonia da sociedade é relevante. Nisso, ele vai entender também os juristas, nós, os operadores do direito, como também intelectuais. Também como uma concepção de uma aparente autonomia, mas que deve manter lealdade à manutenção da ideologia burguesa. E aí, por isso que é preciso que também os juristas sejam intelectuais orgânicos do povo, dos trabalhadores, para que eles possam entender que não são simplesmente os tribunais e os fóruns que vão realizar a mudança social. Mas aquilo é o mínimo para poder, a partir dali, considerar uma mudança de toda a sociedade. Ou seja, ajudar as vítimas do sistema por meio de ações e de assistência judiciária é uma tática, mas não é a nossa estratégia. A nossa estratégia é uma desmistificação sistemática da razão jurídica. Terminar com essa própria razão jurídica burguesa e construir uma outra razão dos trabalhadores. Perfeito? Essa é a noção do Gramsci. Ou seja, ele se posiciona que essa guerra de posição vai se transformar em algum momento num processo revolucionário. E isso está colocado em várias formas. Por exemplo, só para a gente fechar e entender isso, Gramsci fala, por exemplo, dos intelectuais orgânicos. A gente pode dar alguns exemplos no Brasil. O Luiz Gama, por exemplo, tem uma frase que eu acho genial. Luiz Gama era um advogado, um rábula, mas era advogado no século XIX, que advogava, de alguma forma, libertando escravos que tinham chegado depois da proibição do tráfico negreiro. Ele ia no fórum e fazia isso, era um advogado mesmo, militante. Mas ele tem uma frase que eu acho que é genial, que mostra o que é tática e o que é estratégia. Ele vai defender um sujeito num júri, no estado de São Paulo, e ele vai dizer o seguinte, um escravo que tinha matado o senhor. E ele fala uma frase que é genial. Perceberam? Esse era o mesmo sujeito que estava no outro dia no fórum, libertando um escravo porque tinha chegado depois da lei do tráfico negreiro, e não antes. No fundo, aquilo era uma tática. A grande estratégia era o fim da escravidão. Total e absoluta, com punição aos escravocrados. É a mesma ideia do Fidel, por exemplo. O Fidel Castro vai dizer a mesma noção. Ele vai ser preso e vai falar, olha, não importa, me condenem. Não temo isso, porque a história me absolverá. A mesma coisa no Gandhi, por exemplo, que também foi um grande advogado, e que aos poucos começa a entender isso. E tem uma frase dele que é isso, libertaremos a Índia ou morreremos tentando, para não viver e nem ver a perpetuação da nossa escravidão. Essa era a grande lógica, ou seja, tentar perceber que dentro do direito, e para isso a função do Gramsci, ou seja, o jurista também é um intelectual orgânico, que tem uma tática concreta ali, de melhorar a vida das pessoas, mas tem uma estratégia muito maior de mudar o direito como um todo. É isso, gente. Obrigado. Se Deus quiser, até a próxima. Fico aí disponível para vocês. E boas leituras, bons estudos e boas militâncias para cada um e cada uma. Um grande abraço. Fico aí Fico aí Fico aí Legenda Adriana Zanotto